Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Passa Anipopopou Eita amoresda, meu parceiro gelado no rio, tamo junto e misturado Na dança 10, na dança 10 Tu quer ganhar presente, mas aqui não arruma nada Lembra o tempo das antigas que você não me notava Agora o tempo passou e na cintura tu encosta Vai ter que me pedir um presente e um que mais vou Só via ganhar presente depois que tu me babá Tá falando pra caralho, cala a boca Sei que você gosta muito, muito, muito de meu palco Chamo, chamo, as amiga louca, aquela que só tá na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Bolé, 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 sarra, sarra pros bandidos Porra, vem, vem, molé, sarra, sarra pros bandidos Só via ganhar presente depois que tu me babá Vem, bolé, 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 sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos Ô, meu parceiro rio a gravações, tamo junto e misturado Reinaldo gravações, Leon da mídia, o bravo Meu parceiro Caio atualizações, rodem CD's Na dança 10, na dança 10 Tu quer ganhar presente, mas aqui não arruma nada Lembra o tempo das antigas que você não me notava Agora o tempo passou e na cintura tu encosta Vai ter que me pedir um presente e um que mais gosta Sabia ganhar presente depois que tu me babá Tá falando pra caraca na boca, cara Sei que você gosta muito, muito, muito de meu palco Chama as amiga louca, aquela que chanta na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Vem, bolé, 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 sarra, sarra pros bandidos Porra, vem, vem, bolé, sarra, sarra pros bandidos Vem, tô via, ganha presente depois que tu me babá Vem, bolé, 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 sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos Chama, grava meu parceiro RD7 CDs Flex CDs, Load CDs Chama, ó Natan CDs Meu parceiro fugido carvaco O alagoano estourado